Salve, salve, galera! Chegando com mais um Clubão Responde na área, comigo, Alê, pra gente ir pro terceiro episódio do programa, hein, Alê? É isso aí, Vini, mais um dia aqui no Clubão Responde. A gente espera muito que consigamos responder as dúvidas da galera. E a gente tá tendo um feedback muito bacana também, né? Acho que tá dando pra conseguir ajudar o pessoal, principalmente iniciante, nas suas caminhadas aí no mundo do trading esportivo. Bora lá, então, responder mais duas questões hoje aí, nesse dia. Bora lá! Mas antes, deixa eu deixar um aviso aqui pra vocês. Fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo também tem o sorteio, tá? O sorteio das duas bancas da Betfair. O sorteio de hoje é referente ao Clubão Responde 2. Então, quem comentou o Clubão Responde 2, no final desse programa aqui, vamos fazer o sorteio pra ver quem são os dois ganhadores. E lembrando que esse programa, o Clubão Responde 3, quem comentar aqui também vai estar participando do próximo sorteio, tá? Então já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E, claro, deixa o seu comentário. Além da pergunta que você pode fazer, nos ajuda muito colocar a pergunta aqui pra gente responder pra você no próximo programa, você ainda vai estar participando desse sorteio das duas bancas. Não é isso, Ale? Bora lá, então, pra galera e responder a dúvida dela? É isso, perfeito. Só lembrando daí que os ganhadores, a gente deixa no comentário da pessoa que ela foi a sorteada, e, obviamente, também a gente vai sortear agora, nesse momento, os ganhadores lá com as perguntas do segundo episódio do Clubão Responde. Mas bora lá hoje, então. Bora lá. Então roda a vinheta aí e bora lá responder a dúvida da galera, hein? Pergunta feita é pergunta respondida aqui no Clubão Responde, então, hein? Bora lá pra primeira pergunta de hoje, Arthur Barros. Quando as ligas que somos lucrativas entram de férias, período que a gente tá vivendo agora, né? Como escolher outras ligas pra operar, Alexandre? O que a gente deve fazer, cara? Perfeito, cara. É boa pergunta. A gente passa alguns períodos no ano aí que acontece isso, né? Principalmente final de temporada. E, assim, a gente precisa estar muito ligado, porque cada torneio, cada liga, ela tem um padrão específico dessa liga, né? A gente vê, por exemplo, Bandesliga 2, por exemplo, é um campeonato que a gente tem que estar sempre esperto, que ali no final a gente sabe que sempre tem alguma reviravolta ao campeonato. É completamente diferente você operar uma Série B, por exemplo, né? Você tem que ficar ligado. No Brasil, né? Que você tá dizendo, né? Isso, Série B no Brasil. Mas é outra Série B pelo mundo também, na Espanha, na Itália, tem uma pegada aí mais parecida com a do Brasil do que com a da Alemanha, né? Mas o que eu posso sugerir é que você preste bastante atenção quando você muda de uma liga pra outra, uma liga que você não tá acostumado, e tente sentir como que essa competição, ela se desenrola, né? Tenta sentir como que a qualidade técnica das equipes, em qual período do campeonato que está, se existe alguma necessidade das equipes, né? Pra buscar resultado. Então, não tem um padrão certinho, se eu falar alguma coisa assim, é, mudou de torneio, você tem que fazer isso, isso e isso. Não é muito assim, você tem que, na verdade, ir com calma, se você não conhece a liga, não se expor de qualquer maneira, ou não se expor da mesma maneira que você se expunha numa liga em que você tem conhecimento, tem experiência. Então, acho que tudo no trading gira em torno de precaução quando você pisa em algum terreno onde você não tem o domínio, onde você não sabe como funciona exatamente. Então, acho que precaução é sempre a palavra certa no momento em que você está operando num terreno desconhecido. O que você acha, Vini, sobre isso? Então, cara, pra acrescentar, eu também concordo muito com você, é completamente diferente, né? Trabalhar uma... Por exemplo, a gente trabalha o Mercado Under, trabalhar uma Bundesliga, que já é diferente da Bundesliga 2, e quem dirá do Campeonato Brasileiro? A, Campeonato Brasileiro B, Série A da Itália muda, muda muito o padrão de jogo. A Bundesliga tem um jogo muito corrido, a Bundesliga 2 já tem um jogo de muito erro individual, tudo isso tem que ser contado para nossas operações e alinhar junto com o nosso método de trabalho. E chegando no nosso método de trabalho, é por onde que eu vou tentar responder essa sua dúvida. Eu acho que dentro do nosso método de trabalho, a gente tem que identificar os jogos, os campeonatos, que se encaixam naquela metodologia que a gente aplica. Então, não adianta, cara, a gente tentar aplicar a metodologia que a gente consegue fazer em uma liga, se ela não encaixar bem em outra. Quando isso acontece, não dá para você insistir, cara, eu tenho que trabalhar do meu jeito, do mesmo jeito. Não, você vai ter que perceber isso, ver essa mudança, esse período, às vezes, a gente até toma alguns headsinhos até entender isso, mas depois que você entende, você tem que buscar variações dentro do seu método para poder encaixar um trabalho. Então, é mais uma validação de trabalho, é mais uma validação e outra liga. Talvez, se você ver dificuldade, é até hora de dar um passinho atrás, abaixar um pouquinho a stake, se adaptar para depois ir de novo. Para mim, hoje, trazendo para o lado do Ander, já não incomoda tanto, porque eu tenho variações de trabalho e que eu consigo me adaptar. De novo, citando o Ander, na Bundesliga, por exemplo, são campeonatos over, que tem odds altas para o mercado de gols, então tem mais espaço, intervalo de odds para eu trabalhar a cada lance, a cada jogada, a cada situação de jogo ali da Bundesliga. Pegando um exemplo da Série B, por exemplo, cara, Série B, a odds já começa, o campeonato é Ander, então a odds já começa muito amassada. Então, não tem como eu, final de lance, tentar pegar uma posição igual eu pego na Bundesliga para depois daquilo tirar uma boa variação. Na Série B, o que eu faço? Só para te dar um exemplo para talvez abrir sua cabeça, tá? Se lá eu faço essas entradas pós-lance, na Série B eu tento buscar um pouquinho diferente. Como é que a odds já está mais amassada, eu fico plantado em cima, tem uma galera que vai trabalhar no Ander ali deixando correr, eu vou ficar em cima. Final de lance, essa galera vai tentar fechar desesperado, eu sei que isso acontece, por quê? Porque diz tudo do campeonato. Na hora que acaba o lance, dependendo do tipo de lance, quando ele terminar ou não, se eu acho perigoso ou não, eu deixo me buscar mais em cima, acaba o lance, já me fecha mais embaixo. Então eu consigo pegar uma variação maior do que o próprio jogo oferece em uma situação distinta, mas fazendo basicamente a mesma coisa, porém abordando de uma forma diferente, né, Ale? Então é isso que a gente tem que perceber, a forma de abordar, que às vezes muda, não vai dar para você fazer sempre a mesma coisa. Então é estudar sempre o trade, né, Ale? É, cara, perfeito, né, Vini? Mas para você, assim, principalmente na Série B, é muito mais fácil, né? O conhecimento das equipes aí, principalmente do Cruzeiro, te deixa um pé na frente. Ele está disputando a Série A, B, que ele está entre a Série A, mas muito acima da Série B, tá ligado? Então é... Entendi. Boa, boa. Vamos para a próxima pergunta, Vini? Deixa eu pegar aqui a pergunta do Guilherme Garcia. Obrigado, Guilherme, pela participação, meu velho. Ele perguntou aqui, como controlar o emocional quando a stake fica grande? Cara, eu, se me permite, Vini, já quero responder aqui, falar sobre a minha visão disso daí. É tão importante, cara, você evoluir a sua stake conforme a sua experiência também evolui no mercado. Um salto de uma stake pequena, vou usar números aqui, uma stake pequena, 10 dólares, para uma stake de 200 dólares, por exemplo, cara, vai te fazer um diferencial emocional muito grande. Pode, cara, e assim, isso daí não é só para quem não tem grana. Se o cara chegar lá na Betfair, fazer um aporte de 50 mil reais lá, vamos supor, e ele trabalhar com 200 dólares, cara, se ele pesar a mão ali, já pode começar a ficar esquisito, entendeu? Já vai fazer diferença. E esse período de adaptação que a gente tem, no momento em que a gente muda a stake, no momento em que a gente aumenta a nossa stake, ele é o que nos dá confiança para nos controlarmos emocionalmente quando a gente tiver aquela stake grande. Então, é importante e é necessário que esses passos sejam cumpridos aos poucos. O Vini, por exemplo, o ano passado fez um projeto de ir evoluindo a stake dele, claro que já com muita experiência de anos no mercado, mas ir evoluindo a stake com o próprio dinheiro do mercado. Isso te traz uma segurança muito grande porque você sabe o que você está fazendo independente do valor que você está colocando lá. Então, acho que aos poucos é a coisa mais indicada para você ir crescendo a sua banca. Se você aumentar a sua stake de uma vez para a outra, certamente você vai sentir, cara. Certamente você não vai conseguir desempenhar o mesmo trade que você desempenharia com uma stake menor. Mas eu quero chamar a atenção só num detalhe aqui também. É muito ruim também quando a gente opera com uma stake tão pequena ao ponto dela não fazer diferença para você. Então, você vai fazer as suas operações ali de qualquer maneira porque você não tem uma responsabilidade sobre aquele dinheiro como teria quando fosse um dinheiro utilizado que poderia te fazer alguma diferença. Então, acho que esse equilíbrio da stake nem tão baixa, nem tão grande a ponto de te prejudicar emocionalmente, ele é muito importante. Conforme você vai evoluindo no mercado, conforme você vai evoluindo nas suas estratégias, nos seus métodos, a sua stake vai crescendo também. Isso daí tem que ser uma questão que aconteça de maneira natural e não forçada. A gente cresce a stake quando a gente tem a segurança suficiente para isso e que isso não vai atingir o nosso emocional. E aí, o que você acha, Vini? Bratz. Excelente, Ale. Eu acho que é bem por aí do que você trouxe mesmo. Eu só vou acrescentar o seguinte, cara. A questão de crescer a stake, você aumentar o valor que você vai se expor dentro do mercado, ele passa também muito pelo programa que a gente fez por último, agora o Clubão Responde 2, a questão da validação da estratégia, do método de trabalho. Lá a gente respondeu da gente poder passar por períodos ruins, passar por períodos de bad ones para a gente ter certeza, né? Que a nossa estratégia é realmente lucrativa. E para aumentar a stake, cara, passa muito por isso também. Não adianta você pegar uma sequência muito boa de red, ó, de green, né? Uma sequência muito boa de green, você está naquela good one ali, uma sequência muito boa, green atrás de green, você já achar que está muito ok, por isso você vai aumentar. Eu acho que tanto a validação do método que a gente respondeu no último programa, quanto o aumento da stake, precisa ser validado na stake que você está trabalhando também, uma sequência de red. Porque às vezes você não está pronto nem para essa stake sua ainda. Então você tem que também passar... Eu recomendo sempre, cara, para a sua evolução em qualquer situação no trading, esperar momentos de bad one, sequências de red, com aquela stake que você está trabalhando atual. Quando você passa por uma sequência de red, uma bad one grande, você se ainda... Por mais que a gente sinta, mas você ainda consegue se sentir confortável, tranquilo, não ver sua banca ou a sua gestão ali dar uma desestabilizada. Então, espera esse momento, passa para uma bad one. Você sentiu, passou para uma bad one, voltou a trabalhar, se sentiu confortável, aí sim, aí é a hora do que o Ale falou, a questão de ir crescendo aos poucos. Porque se você, cara, está em uma stake de 100, você vai direto para uma de 500, é impossível você não sentir. Na hora que você tomar um red, você vai ver que a diferença é muito grande. Então, a parada é o que o Ale falou, subir de forma gradativa, tá? Vai subindo de forma gradativa, mas também levanta esse ponto que eu acabei de citar, a questão de passar períodos ruins antes de você aumentar com a sua stake anterior. Eu acho que isso é muito importante, Ale. Perfeito, perfeito. É isso, Vini. Então, vamos lá, cara. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, cara. É isso mesmo. E lembrando, cara, que esse é um processo que ele tem que ser respeitado, cara. Tem que ser respeitado porque quantas vezes já aconteceu de não esperar um momento ruim, aí você tem uma sequência ótima de green e você muda a sua stake para mais bem no final dessa sequência. E, assim, em poucas entradas, você entrega tudo, aquela sequência boa, porque você mudou seu stake em um momento que talvez não era o momento ideal para você ter mudado, você mudou antes de validar aquela stake menor, né? Então, cara, a chave sempre é a paciência. A chave é sempre, aos pouquinhos, vamos lá, vamos conquistando o espaço aos poucos que tende a dar certo. Ah, e só para acrescentar que eu lembrei agora também, Ale. Cara, evita de aumentar stake, por exemplo, se você faz fechamento mensal, se você faz fechamento semestral, não sei como que você faz seus fechamentos aí para você analisar seus resultados, né? Sempre o ideal é por longos períodos, mas tem gente que mesmo assim gosta de controlar de forma mensal para ver como foi o mês e tal. Se você faz um controle mensal, cara, evita aumentar stake em meio de mês. Aumenta sempre no início, tá? Sempre no início. trabalha aquele período que você faz os fechamentos todo com um stake só. Então, fez um fechamento, inicia com uma nova stake. Não vai no meio das suas operações ali trocar de stake porque isso vai te embaralhar tudo. É uma recomendação também. Boa. Bora lá então, velho. Vamos para... Sorteio. Sorteio. Sorteio para a galera, né, Ale? Vamos para o sorteio. Duas maninhas, 100 reais. Chegou o momento. Estão aguardando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, rapaziada. e vamos ver aí então quem será os dois felizados, né, que vai ganhar o sorteio conosco aí hoje. Essas duas banquinhas aí de 100 reais, tá? Estou aqui na tela do meu PC o vídeo do Clubão Responde 2, tá? Então, está aqui os comentários, ó, do Clubão Responde 2, que vai ser a base do sorteio de hoje, tá? Vou pegar aqui o link dele, ó. Só para vocês conferirem aqui, ó, o Clubão Responde 2. Vamos aqui no software de sorteio, vamos colar o URL do vídeo aqui e vamos iniciar. Está carregando aqui. Vamos dar uma olhadinha em opções aqui, ó. Serão dois vencedores, hein, galera? Então, duas bancas de 100 reais, tá? Não vamos ter surplentes, tá? Filtrado, duplicados? Sim, né, Ale? Aqui eu acho que a gente não mexe mais nada, certo? E aqui, ó, total de 18 participantes, tá? Foram 18 comentários no vídeo anterior. Então, vamos confirmar aqui e vamos embora para o sorteio, hein? Vamos ver quem que leva começar. Seu mic não está saindo aí não, viu, Ale? Aí, ó. Aí, o Thiago Mila é chucho. É chucho. Aí não vale, né? Aí não vale. Nós vamos ter que fazer mais um, galera. Então, do Raimundo, valeu. É. Fui lembrando que o Thiago Mila é um trader de tênis aqui do Clube da Aposta. E não vai ficar com essa banquinha fácil, hein, não? Pode ser com o outro. Ele já tira muito mais no mercado de tênis esse sapato. É, falou. Não vai ter, não, viu, Milán? Para você, não. Então, Raimundo Mendes, tá, Raimundo? Nós vamos comentar aí no seu comentário para você mandar a linha digitável do boleto que você vai gerar de depósito na Betfair. Então, vai na Betfair, gera um boleto de depósito no valor de R$100,00 e cola no comentário que a gente vai mandar para você desse vídeo do Clubão Responde 2 a linha digitável do boleto e manda para a gente, para a gente mandar para o financeiro efetuar o pagamento. Vamos fazer mais um sorteio, então, galera? Porque esse aqui do Milano valeu. Então, vamos ter mais um sorteiozinho aí. Vamos fazer mais um sorteio agora com um participante, então, né? Sorteio do YouTube. Vamos colar o URL aqui de novo. Vamos torcer para não pegar nenhum dos dois comentários lá, né? Agora vai ser só um. Vamos deixar sem suplente. E bora lá. Vamos ver. Quem vai ser o outro ganhador? RV Imóveis. RV Imóveis. Que é o segundo ganhador. Então, mesmo procedimento, então, tá? RV Imóveis. Primeiro, obrigado a todo mundo por comentar aí, tá, galera? Gera o boleto na Betfair de depósito no valor de R$100,00 e no comentário aqui do seu comentário do Clubão Responde 2, o comentário que você fez, responde o comentário com a linha digitável do boleto que a gente manda para o nosso financeiro efetuar o pagamento. Valeu todo mundo que participou. Lembrando a vocês, hein, galera? Quem quiser participar dos sorteios, basta comentar aqui nesse vídeo. O próximo programa está valendo mais duas banquinhas de R$100,00. e deixa a sua pergunta, galera. Deixa a sua dúvida. Aproveita essa consultoria grátis aqui para a gente te ajudar a responder a sua dúvida e automaticamente a dúvida da comunidade que eu tenho certeza que ajuda todo mundo. Ale, muito obrigado por mais uma participação, cara. E valeu demais por mais um Clubão Responde. Eu que agradeço, mas a gente, na verdade, tem que agradecer o pessoal que está participando, que estão mandando suas perguntas. Não deixe de comentar aqui. Também, além de você poder sanar uma dúvida que você tenha do trading esportivo, também vai concorrer a uma banquinha aí. Tranquilo, vocês viram que não tem muitos comentários, então a chance, a odd aí para você pegar uma banquinha de R$100,00 é R$1,20, R$1,15, mais ou menos, de graça, está valendo demais. Valeu, galera? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Clubão Responde. Valeu, Vini. Valeu, Ale. Aquele forte abraço. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, galera. Até mais.